Olá, meu nome é Shaky Tear, sou um Star Shaman, chamando as estrelas, e vamos continuar a conversar sobre o Oráculo dos Animais de Poder Pessoal, de Stephen Farmer. Hoje vamos conversar sobre a carta sobre o animal Pantera Negra, tanto na questão do Oráculo, como na questão do animal em si, que pode surgir-nos em meditações, em sonhos, em sinais, em resposta a perguntas. A Pantera Negra é uma pantera que normalmente está associada à paixão, ao nosso empenho a 200% numa causa pela qual nos apaixonamos. A nossa vida é sobretudo feita de paixões, feita de momentos que nos fazem acreditar que de facto existe um sentido, que existe um motivo, que existe um motor pelo qual nós sentimos inspirados. Todos os grandes poetas, todos os grandes artistas, pintores, têm as suas musas inspiradoras, têm a sua paixão, e quando eu falo de musas inspiradoras, obviamente que não falo apenas de pessoas, falo sobretudo daquilo que faz mexer, vibrar o teu coração, daquilo que faz fazer-te sentir especial. Porque no fundo é disso que é uma paixão. Uma paixão é sentir-nos especial através do que origina a nossa paixão. A nossa paixão pode ser uma pessoa, normalmente todos temos a nossa paixão, todos temos uma relação romântica e emocional que associamos a esse sentimento, mas também pode ser o que fazemos na vida. E aliás, nós não temos apenas uma paixão, podemos ter uma paixão por uma pessoa, por um relacionamento, por um envolvimento. Podemos ter uma paixão por uma profissão, podemos ter uma paixão por um objetivo de vida, podemos ter paixão por quem somos, pelo que fazemos, por uma causa. São tantas as paixões. No fundo, nós somos feitos dessas próprias paixões. E são estas paixões que dizem quem somos. Todos as temos. E a origem, o que origina a nossa paixão, diz muito sobre quem somos. diz muito sobre a nossa missão de vida. A nossa missão de vida é aquilo que nos apaixona. Viver, conhecer, saborear, observar, sentir. São tudo formas de expressar ou formas em que se expressa essa paixão. Uma paixão que pode ser expressa através dos sentidos, pode ser expressa através das emoções do subconsciente, pode ser expressa através da ação do nosso pensamento. Então, a carta, o animal, a pantera negra, quando surge, quando é um sinal, significa que todas as encruzilhadas, todos os altos e baixos, todas as decisões, todas as opções que fizemos na vida, nos levaram àquele momento. e naquele momento é o momento certo para, de facto, nos entregarmos de corpo e alma, fazermos acontecer de uma forma apaixonada aquilo que, de facto, é a origem, é o que origina a nossa paixão. É, de facto, uma carta que tem a ver com as profundas forças que nos substanciam nesta vida, que dão substância a quem somos, que dão consistência. Renegar aquilo que nos apaixona é renegar-nos a nós próprios. Então, é este o grande conselho, é esta a grande mensagem. Quando a pantera negra surge no vosso caminho, é um sinal de que o Espírito necessita que vocês se entreguem de corpo e alma àquilo que é o mais importante, àquilo que é, àquilo que faz tremer, àquilo que faz vibrar, independentemente de tudo o resto. Sabemos que, por vezes, temos que decidir entre diversas opções, em que algumas serão o conforto, a segurança, outras serão a aventura, outras serão a incerteza, às vezes até o desconforto, o sofrimento, mas o mais importante do que tudo é seguir a voz do coração, sentir o pensamento do coração, sentir o Espírito, sentir o que é a nossa verdadeira alma mestre, o que é o nosso percurso de alma, o que é a nossa missão de alma, o que é, de facto, aquilo que é importante, o que é realmente importante. E, em cada momento, fazermos esse balanceamento entre o que a mente quer e o que o Espírito quer. É sempre um prazer estar aqui convosco, espero continuar com a vossa companhia e até à próxima.